Fala pessoal, aqui é a Lucas E oi gente, aqui quem fala é a Dina E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Manotas, galera E hoje nós estamos aqui num novo mapa de desafio Num novo mapa de PVP, num novo mapa pra ver quem é que vai ganhar Se é a Dia, se sou eu, se sou eu, se é a Dia Eu Não, não é Galera, nós estamos aqui no The Labyrinth PVP, um mapa muito louco Em que nós vamos escolher um time ali atrás daqui a pouco Daí a gente vai ser solto num labirinto A gente tem que primeiro se encontrar um ao outro pra matar Se não achar outro tem como matar Só que ele também tem umas coisas escondidas no labirinto Tem umas chaves que a gente tem que pegar E com essas chaves a gente consegue ativar uns tótens Que dão poderes especiais Que dão, tipo, habilidades especiais, né, efeitos pra gente E claro, ajudam a gente demais na batalha, né Mas não que eu precise disso pra derrotar a Dia Z Oi Oi Tudo bem? Tô aqui, tá Então galera, vamos começar deixando aquele seu like lá no lado e tá embaixo Vamos pegar nossos 10 mil likeinhos, galera Força nesse coração, galera Vamos pegar nossa meta de 10 mil likes Tem muito vídeo que não tá pegando Põe feijão nesse coração aí Põe feijão nesse coração e vamos lá, galera 10 mil likeinhos, beleza? É isso aí Então, bora começar Diazinha Oi Antes de mais nada, vamos ver aqui, ó Você tacou o resource pack certo? Eu estou aqui, tá verde Você tem que ver aqui, ó Resource pack tester Você deve ver um símbolo de correto verde na parede Você tá vendo? Tô vendo Então, tá tudo certo Vamos lá agora então para as outras coisas que tem aqui, né Esse aqui é pra ver outros mapas dele Não quero no momento, vamos ver as regras Disney... Ah, lá, lá, lá Vamos lá, resource pack tester Turn off your toggle perspective key in your control menu Ah, acho que você não pode ficar dando F5 essas coisas, né Não sei Jogue com 2 a 4 jogadores O jogo não suporta mais ou menos do que isso Jogue no game mode adventure Jogue no Minecraft 1.12.2 Tenha certeza que o resource pack tá on Se não tiver ele vai ficar tudo parecendo estranho Você deve pegar um time antes de começar E não tente subir as paredes Mas sério Não tente É até essa coisa de labirinto Essa paredia pra poder ver tudo É verdade Mas como é que é subir a paredes? Não tem como pôr bloco Só se tiver como pôr bloco Não sei Vamos lá aqui, ó Como jogar Seja o melhor jogador vivo O último Preso no mês O último vivo Tome cuidado Cada oponente Se você tiver mais de um Eu só tenho um no caso Vai ter algum tipo de força Que ninguém mais tem Que é um power up que ele tem pelo altar dele Mas isso não significa que você vai ter uma desvantagem Você será hábil a capturar o altar do oponente Para ganhar a força dele E fazer ele perdê-la A única maneira de fazer isso É encontrando chaves do altar E levar até o altar Simplesmente derrote seus inimigos Para vencer o jogo Ou seja Cada time aqui A gente vai ter um efeito diferente Ele não fala qual é Mas cada time aqui A gente vai ter um efeito diferente Ah, o meu aqui vai ter speed É, por exemplo Vamos ver Ele fala? Ah, não Ele fala assim Aqui, ó O azulzinho tem velocidade O amarelinho tem regeneração O branco tem resistência E o verde tem força Então cada um começa com esse buff Só que Se eu achar Seja lá o que for essa chave E levar até o seu altar Que é o lugar onde você nasce Eu roubo essa habilidade de você E tira de mim E tira de você Ai que louco Triste Ai que dasora Gostei Então, coisas a se saber Vamos lá aqui, ó Você deve escolher um time antes de jogar Você Tomará dano se você tentar subir as paredes Então é isso que acontece O seu time apenas decide Que efeito você vai começar O efeito pode ser removido Por outro jogador A qualquer momento Os altars podem ser Capturados com essa autarquia E que são encontrados Em alguns lugares do labirinto Existem dois mapas Boa sorte Ah, existem dois mapas Para atingar no labirinto Mas eles estão lá A gente tem que achar Legal Segurar uma autarquia na sua mão Vai te dar efeitos negativos Tome cuidado Quando você tiver ela E você pode E o que? Você não pode segurar mais de uma autarquia Por momento E aqui é o canal do Youtube dele Quem que é o criador? Afinal, o criador é esse aqui É o criador do labirinto É o Cat Cream Youtube Esse rapazinha aqui Que bonito Vamos lá, Dinhazinha Ah, tem Game 7 Dinhazinha Alô as coisas Dinhazinha Dinhazinha Abre o seu chat aí, Dinhazinha Abre o seu chat Tá Nesse momento A galera não tá vendo Mas a gente vai falar Você escolhe par ou você escolhe ímpar? Ímpar Você escolhe ímpar É Escolheu ímpar Então eu sou par Você vai digitar um número De um a zero aí, né E a gente vai dar enter Tá Quem ganhar É que tem o direito de escolher primeiro ali Qual a armadura que é Será? Vai ter ímpar par no Minecraft? Vai ter ímpar par no Minecraft Tá bom Então eu sou par e você é ímpar Vai 3, 2, 1 Digite e dá enter Ai Ímpar Itens que vai ter no jogo É que pode ser que você ache no jogo Tem totem da regeneração Tem blocos Tem o PVP do 1.8 pra frente Tem arco Tem golden apple Tem ferramentas Tem flash espectral E tem escudo Tudo muito da hora Dinhazinha, você tá pronta? Tô 3, 2, 1 Cliquei Nossa, a gente tá cheia de coisa De coisa Vem Não tem que achar nada Já começa Começando em 3, 2, 1 Então que vença o menos pior Vamos lá Cheguei aqui Mano, tem muita coisa Cheguei aqui Começou aqui, tá Tudo bem Vamos andar Aqui não tem nada Eu não posso esquecer Ai, fica uma trilhazinha Eu não posso esquecer Você tava fazendo som de tubarão, Vinha? Eu não posso esquecer também Onde que é que fica o meu Ah, eu achei o easter egg aqui na cabeça Você achou um easter egg? Tem uma pessoa ali Tem uma pessoa? Meu Deus Tá ficando de noite ou é impressão minha? Tá escurecendo, velho Tá escurecendo, cara Ah, isso aqui é pra botar pressão Meu Deus do céu É pra botar pressão Pode ser que spawna imóvel Pode ser que spawna imóvel O que é que é isso aqui? Eu achei o altar da resistência Mas eu não tenho a chave do altar Oh, achei um negócio aqui O que é isso aqui? Não sei Um altar, só que é preto Você achou o altar preto? Eu não quero passar Eu não tenho uma pessoa de pressão no meio Mas se eu passar, eu ia morrer Ih, rapaz Bota só, entendeu? Eu passo ou não passo, Lu? Rapaz, não sei dizer Você fala o que você quiser Ai, não sei Eu vou morrer Eu sinto isso no meu coração de novo Cadê a diazinha? Eu achei uma easter egg Eu achei uma cab... Cabeça de quem que você achou? Era uma menina? Cabelo preto? Não Não era Não era? Foi o que eu passei Então tudo bem Isso aqui é tipo pra você se localizar Eu achei um altar preto Ai, foi o que eu passei Eu pisei O que eu peguei? O que você pegou? Não peguei nada Eu ganhei uma placa de pressão É uma autarquia É uma autarquia Essa é uma chave de altar É onde eu tava? Peraí, onde eu horroroso tava Então peraí, pera, pera Pera, pera Significa que a diazinha tava aqui perto O que? Não Não, não, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tá com uma flecha espectral Eu consigo ver ela Ai, você tacou em minhas coisas? Foi? Você tacou em minhas coisas? Foi? Você tacou em mim também? Não Não, não, diazinha Sai daqui Sai daqui, diazinha Sai daqui Acertei Lá vai Já era pra diazinha Eu tenho força Vocês deveriam correr, diazinha Vitória 1x0 Para Lucas O que é aquele Placar que tá ali do lado Que tá contando zero? Tá contando zero Você ganhou não, hein? Cadê você, diazinha? Não, mas ele é um tal de glow Brilho Eu nasci Eu nasci errado Ah, diazinha Você não abre Volta aqui E dá uns pop-points aqui Eu sou horrorosa Como eu fui o vencedor Eu tenho o direito De escolher agora A minha armadura E eu quero Regeneração Dessa vez Regeneração? Eu vou pegar Pode pegar força Se você quiser Ou pode pegar velocidade Também se pode pegar Qualquer coisa que você quiser E aí, diazinha E aí, diazinha Pera aí Tá hoje Vou pegar então de força Não tô vendo você Por que que eu tô no... Você fica invisível Por que? Ele colocou você no modo espectador Louco Mas eu tô... Eu tô do jeito? Não sei Não sei Você não tá no time... Não parece que você tá no time verde Mas aqui não dá pra clicar nele mais Deixa eu resetar Não dá mais Não, pera Dá reset Vamos dar reset aqui, ó Tem reset tinha aqui, ó Resetei Vamos ver, resetou? Ué, não resetou Não resetou, não Eu continuo com o MTC Quebrou o mapa, diazinha Eu colocou... Você quebrou o mapa, diazinha Quebrei nada Eu só escolhi o time Your team has been reset Agora resetou Clica você ali Mas o meu tá tá azul verde Clica ali pra resetar o mapa, diazinha As coisas Escreveu alguma coisa? Aqui, your team has been reseted Mas não resetou Porque ele passa aqui na placa Vamos ver se a gente consegue consertar Tenta clicar lá agora Não, pra mim tá desabilitado Não tem botão não Pra mim tá também Mas tenta clicar lá de novo, no verde Ah, mas como que eu vou clicar Se não tem nada pra clicar, doido? Dinha, no preto, desculpa Aqui, reseta Clica de novo Não, não foi Deixa eu clicar em outro time Tenta clicar em outro time Você selecionou o time branco agora Agora eu tô com o time branco E eu selecionei o amarelo Agora deu tudo certo Então vamos pro branco mesmo A força não quer eu Não queria você, hein? Ele sabe que eu ganharia Você não merece a força 3, 2, 1, cliquei Vamos lá Só queria deixar bem claro que Eu ganhei O jogo me matou O jogo te matou Por que motivos? O jogo te matou Antes de começar Eu jogo a minha ideia Agora vamos ver Vamos ver se agora arrumou Tenta aqui selecionar o verde de você, Diezinha Tá bom Vai lá Aqui, verde Tô no verde Verde e eu tava no amarelo, né? É Amarelo Bom, agora pegou Agora vamos ver se tá tudo certo agora Nossa, mas ali o glow O que é aquilo ali que tá piscando? Oi? O ali do lado tá subindo Feito louco ali, ó Glow É verdade Que louco Tem um glow subindo Cara, a gente quebrou o mapa hardcoremente Vamos lá, começar Mas não vale Eu nem tive a chance de ganhar 3, 2, 1 Agora foi, DZ Agora tô vivo, hein? Agora foi Seja lá o que esse glow for Quebramos o mapa hardcore Mas vamos que vamos Vai dar no fim da tudo certo Regeneration Altar Começou a batalha Lembrando que tá 1x0 pra mim É lógico que aquela ali que resetou não valeu, né? Mas tá 1x0 pra mim E... E o que que eu peguei? Regeneração, regeneração Tô de caçando, tô de caçando Talvez eu não tenho força Você que tá com força, né? Eu tô com força Vou acabar com a sua vida Vou acabar com você, Lucas Vou acabar com você, Lucas O que que é isso aqui? Isso aqui o que? Mapa Que da hora Mas quem sou eu nesse mapa? Eu não sei quem sou eu nesse mapa Mas tem outro easter egg aqui Tem outro easter egg, Dinhazinha? Tá escrito tem uma plaquinha junto Lasanha Lasanha? Não é lasanha, é lasaga Não sei o que é lasanha Lasanha é lasanha em... É em inglês É lasanha isso É lasanha Isso aí Não, 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 não Não, 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 não Comi, comi, comi Mas você tá brilhando, hein? Você tá brilhando Não importa Não importa Cadê você? Não fuja Não fuja Errou Errei Opa, acertei Faz mal Eu tô com a maçã dourada Comi dando a vogalha de você Quer ver? A vogalha da Dinhazinha A vogalha da Dinhazinha Cadê? Não, não, não Tem que tomar cuidado Porque ela tem força, gente Ela tem força Se ela acertar, a mim dói Mano, já passou o efeito A maçã dourada, velho Você tá me zoando É na maçã do norte, não é? Não, é a maçã normal É maçã normal, né? Ah, é horroroso Ah, acertei Acertei, acertei Acertei nada Acertei o seu nariz Acertei ninguém Opa, acertei Acertei bonito, hein? Acertei legal Ai Já era Ela tá comendo, não, não Não, peraí Escuta, escuta, escuta Dinhazinha não sabe Batalhar nessa versão Nossa, mano Mas ela bate uma Atirar muito Vem, Dinhazinha Aqui Eu não tenho mais nada pra comer Peraí, não tenho mais nada pra comer Não, não tem Ah, vamos com tudo pra cima, gente Olha, olha, Toretto Aqui vai Aqui vai Aqui vai Aqui vai Aqui vai Meu Deus, peraí Aqui vai morrer Meu Deus, não, não, não Nossa, mano, ela bate Tira muito Ela bate, ela tira muito Não, não, não Morre, desgraça Ai, sai, para Meu Deus Vem, Dinhazinha Vem Vem Vem, Dinhazinha O que aconteceu? Ai, você usou o bagulho Eu tô toda na mortalidade Mas eu achei que ia voltar com muito mais vida Gente, eu tô sem vida, gente Gente, eu tô sem vida Tá com medinho? Tá com medinho, Lucas Cadê minha regeneração que não tá funcionando? Agora vai Agora vai Agora vai Não Olé 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 Não, não, não Muito cuidado Muito cuidado É uma batalha estratégica Eu que fui pro lugar errado agora Os perdedores vão para o lugar errado É isso que acontece Então vamos lá Para a grande decisiva agora Como foi você a vitoriosa dessa vez Você Vai quebrar o mapa de novo Vai, provavelmente vai Mas escolhe aí qual você quer agora, Dinhazinha Será que tem Mas eu acho que agora Nenhum dos dois pode escolher o verde Tá bom Tá bom Porque eu acho que ele fica meio OP Mais ou menos Mas tudo bem Vai Não, não Não Vai Qual a escolha então Qual você quer? Eu quero voltar aqui Mais ou menos Isso aqui é Isso é resistência Mas é o que? Resistência Você toma menos dano Vou nele Você vai nele Então eu vou Eu acabei de pegar a regeneração Foi legal Mas eu vou brincar de speed, galera Eu vou arriscar Pode ser que não seja forte Mas eu vou arriscar Mano, mas é rápido Vamos lá 3, 2, 1 E que comece a decisiva, Dinhazinha Ele pode fugir, né? Pelo menos Powering, altars E vamos Exatamente O azul eu posso correr Vou ficar brincando de coelhinho Ai, meu Deus Nossa, você ia desportar Mas você fez isso Begin the bra Tá É a hora, gente Você tá marcada pra mim Quê? Pra mim você tá marcada Você tá brilhando Você tá com glowing ainda Eu sei onde você tá Nossa, eu tenho 45 segundos de glow Tá soando com a minha cara, velho Ah, não Fiquei errado Adeus, Dinhazinha Não, não, não Não vale, velho A morte ele espera, Dinhazinha Não vale Tá, eu vou esperar passar as coisas Então a galera vai ficar reclamando Que foi cheatado Que me vivi Então eu vou esperar passar Mas, enquanto eu espero passar Eu não vou atacar a Dinha Isso não significa Que eu não vá O quê? Fazer o seguinte O quê? Ai, meu Deus O quê? Eu não vá O quê? Roubar Roubar o quê? Um altar Ah, Lucas Não vale roubar Nossa, que Nossa Eu peguei o altar da força Agora eu tenho velocidade e força Cara, que panaca Dizia E eu vou pegar aqui outra Aqui, ó Peguei mais uma Não pode ter mais de um Não pode ter mais de um Ao mesmo tempo Ah, sim Vai, sumiu Agora você sumiu Agora começou a batalha de verdade Vamos lá Vamos lá Ai, gente, não Vamos achar mais um altar aqui Cadê? Mas onde você está achando esses altares? Aquele negócio lá Preto que a gente passou no meio Aquela hora Já esqueceu já Ah, eu peguei Mas o que eu posso fazer com ele? Você pegou uma placa de pressão? Peguei Você põe no chão Na hora que você achar um altar de outra pessoa E passa por cima Meu Deus do céu O que você faz com a placa de pressão? Mas eu não achei nenhum altar Para por aí em cima, doido Não, mas esse aqui já é o meu Caramba Eu achei o meu próprio E estou feliz Que cabeçudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Alguém meio burro aqui Cadê? Dinhazinha, você fica no seu Cadê? Dinhazinha Dinhazinha Lembrando somente Que eu estou com velocidade e força Dinhazinha Ah, é? Eu acho que para você O ideal seria fugir de mim Ah, é? Dinhazinha É, Dinhazinha É, que pensa que eu vou fugir? Ih, rapaz Você que pensa Ele tem a velocidade e força E o que mais que eu vou ter? Não, nossa, nossa, nossa Não, não Ah, não é aqui Mano, tem que ter aqui perto Porque eu estava brilhando ali Eu jurava que era ali, gente O que? Ué, nada Não falei, falei, falei nada Falei com ninguém Mas por que que está brilhando aqui? Deve ter alguma coisa aqui atrás Pera Dinhazinha Dinhazinha Cadê você, Dinhazinha? Nossa, onde você está? Eu acabei de ver você Sumiu Não, 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 não Você estava Ah, que que é isso? Lucas, tem velocidade e força e resistência Melho, você pegou o branco Você tirou as coisas de mim Lucas, tem metro Cadê a Dinhazinha? Dinhazinha Agora você é uma vergonha Para este mundo Mas você nunca vai me matar, Dinhazinha Só o que pode acontecer É eu nunca te achar Cadê ela? Gente, cadê? Nossa, devia ter ido para cima A hora que ela estava brilhando Gente Vem aí do céu Cadê você, Dinhazinha? Não posso ter sido nada Eu dei uma espiadinha Eu dei uma espiadinha Sei que ele tem canto de zoe na sua tela Eu vi você mirando, Dinhazinha Cadê você, Dinhazinha? Dinhazinha Você estava atrás de mim esse tempo todo Não, não estava, não Eu só mirei errado Vamos fazer assim, então Vamos nos encontrar Não, vamos nos encontrar Vamos nos encontrar lá no altar preto Pode até ser, mas eu não sei direito onde ele fica Isso aqui é um labirinto Mas ele brilha Eu passei duas vezes por ele já Eu também, mas ele brilha Dá para achar ele que brilha Mais ou menos Ele brilha um pouquinho Ele tem umas luzinhas Gente do céu, eu preciso matar Dinhazinha Gente, eu estou muito forte Eu preciso matar Dinhazinha Aqui é o meu próprio altar Achei Não, Dinhazinha achou Achei o altar Dinhazinha achou Não, eu não vi nenhum altar de ninguém Como? Eu estou andando isso aqui faz 20 anos Ah, é, Dinhazinha? Como? Nem o meu Mas se você achou o altar preto Você pegou uma chave, então Peguei Meu Deus, Dinhazinha Meu Deus, Dinhazinha Socorro Ai, que ridículo Ai, meu Deus do céu Vou te matar isso aqui, Dinhazinha Eu vou te matar no soquinho Você vai fazer Eu vou te matar no soquinho, Dinhazinha Você vai fazer isso, Lucas Eu vou te matar na picareta Você não pegou nem o altar Eu peguei todos Desculpa, Dinhazinha Desculpa, mas Todos não Não peguei um Mas desculpa, Dinhazinha Você deveria ter fugido Nossa, por que você não morre? Não, não, não Nossa, quase morreu Mas ela usou o negócio Foi uma boa jogada Espera aí Não, você não morre É só desgraça É, eu tenho Tenho os poderes, né, Dinhazinha? Lucas Nossa, ela quase me matou Ainda fiquei com quatro corações, cara Quatro? Quatro Só isso Eu não tinha regeneração, né Foi o que eu não peguei Foi regeneração Eu não peguei regeneração Eu fiquei zoando e... Tá, eu quase morri também, né Mas... É, Dinhazinha Ah, não, você roubou Eu usei estratégia A gente falou que não ia usar bagulho verde Você vai lá e pega o bagulho verde Junto com o seu bagulho A gente falou que a gente não ia escolher Eu tive o verde Seu tosco Pra começar Verdade Eu não tenho culpa que eu achei chave do portal Fui lá e peguei Nossa, sério Eu não achei nenhum portal Como isso é... Odei labirinto Nossa Fazer o quê? É a vida, né, Dinhazinha? É a vida Mas, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Eu ganhei Dinhazinha vai chorar muito Tindinha sei que vai resmungar Porque eu usei o verde Mas... Eu ganhei um, pelo menos Claro que ganhou, Dinhazinha Foi boa Foi justo Foi uma boa batalha Você foi bem Verdade Mas é um labirinto E Dinhazinha não tem GPS, né Então fica difícil pra Dinhazinha ganhar Ai, eu peço, mas... Tá D, DZ Tudo pra você, DZ Você jogou muito bem Tá, abraço Mas é isso, galera Um grande abraço A gente se vê no próximo vídeo Falou Um grande beijo Até a próxima Fui! Tchau, tchau